Historicamente nós temos essa corrupção sistêmica, esse modelo de corrupção indêmica, mas o ápice do crime institucionalizado nós percebemos e foi o momento em que essa prancheta desses esquemas públicos foi levada para a Casa Civil da Presidência da República. A Casa Civil da Presidência da República foi o ninho ideal para acomodar o nascimento desse crime institucionalizado na forma que a Operação Lava Jato. Contabilidade na TV, apoio educacional, SCI Sistemas Contábeis, OMIE, UERP, parceiro do contador, Sistema FENACOM, SESCAP e SESCOM. No momento em que os brasileiros começam a ter mais clareza da extensão e da gravidade da corrupção para o país, é preciso construir uma consciência ética forte. Nesse sentido, a organização do 8º Fórum de Gestão Jurídica e Legal da FENACOM trouxe o delegado da Polícia Federal e ex-coordenador da Interpol no Brasil, Jorge Barbosa Pontes, para falar sobre ética, corrupção e lavagem de dinheiro. Para o delegado, a Operação Lava Jato é fundamental no sentido de desarticular os esquemas de corrupção montados no país. O crime institucionalizado foi montado, engendrado, craneado dessa forma para produzir esse efeito de enriquecimento ilícito e obtenção de poder. Então, eu vejo que nós estamos no caminho certo. A partir do momento que o presidente eleito indica o ex-juiz federal Sérgio Moro como ministro da Justiça, alguém que esteve à frente do processo da Lava Jato, que entende os sistemas, que entende como funciona essa criminalidade, nós estamos no caminho certo. É desmontar, desfazer esses nós, desfazer todas essas armadilhas que foram feitas criminosamente nos poderes da República. O delegado salientou que o crime institucionalizado traz consequências muito sérias para o país e também para o setor empresarial, freando o desenvolvimento de ambos. Ele considera ainda que esse tipo de crime compromete o projeto nacional, corrompendo a democracia. A democracia é corrompida a partir do momento em que são eleitos representantes já envolvidos com o crime institucionalizado. Projetos de lei são aprovados apenas para favorecer esses grupos criminosos. O projeto do país fica comprometido principalmente porque obras são realizadas sem necessidade. Toda vez que há o vetor de corrupção, não existe outro vetor. Se há o vetor de corrupção sobre o empreendimento, um evento esportivo internacional, uma grande obra, o objetivo passa a ser atender àquela expectativa criminosa. O palestrante esclareceu que a prática do crime institucionalizado desvirtua o país e leva a um aumento do custo Brasil para atender à voracidade da corrupção. Os prejuízos do país são enormes. Praticamente amarram o país e impedem o desenvolvimento pleno. Acompanhe o Contabilidade na TV e saiba mais sobre os assuntos debatidos durante o oitavo Seminário de Gestão Jurídica e Legal da FENACOM. Acompanhe o Contabilidade na TV e 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 na TV.